Fala galera, tudo certo, tudo tranquilo? Cara, antes de qualquer coisa, eu preciso saber se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, se tá tudo certo, porque eu tô no cenário novo, eu montei hoje, tudo hoje à tarde, as coisas funcionaram e tal, a internet colocaram aqui nesse novo espaço, então eu preciso saber se tá tudo ok pra, né, se eu precisar fazer algum ajuste amanhã e tal, então já me avisem aí, por favor, se tá tudo ok, beleza? É bem importante eu saber. Inclusive, pra amanhã, na live no Instagram, pra quem não sabe, eu faço live todos os dias, praticamente todos os dias, de segunda a sexta sempre, de vez em quando, final de semana, às 9h32 da manhã, da manhã, tá? 9h32 da manhã, lá no Instagram, vocês trocaram a ideia. Que bom, o pessoal já tá falando que tá tudo, né, tá tudo certo, tá ok, maravilha, espero que vocês gostem, aqui a gente fez, eu fiz alguns ajustes aqui, né, pra ficar uma imagem melhor, ficar um som melhor, não ficar com eco e tal, eu comecei a, cara, antes de começar, a cachorrada maluca começou a latir, 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 é sempre isso, se tiver cachorro aí, não se assusta que é aqui perto, beleza? Então, como vocês já sabem, cara, hoje eu tô esperando o Wagner aqui pra gente conversar, ele ainda não entrou, tô só esperando ele, então enquanto ele não chega, eu vou cumprimentar toda a rapaziada aí, certo? Pra explicar pra galera que tá vindo pela primeira vez e, putz, Felipe, acabei de entrar, cara, nunca assisti uma live tua e tal, eu vou explicar como é que funciona, hoje eu vou entrevistar um aluno que ele chegou no 5 barra 5, que é o Wagner, né, então, se não me engano, ele é dono da própria barbearia, muito bacana, a gente vai trocar uma ideia com ele, então aqui eu vou cumprimentar a rapaziada, né, daqui a pouco o Wagner entra, tô esperando ele, e no final eu vou abrir pra perguntas, então anotem as perguntas de vocês, porque quando eu tô conversando com o Wagner aqui, eu não consigo ficar olhando o chat, porque senão eu não presto atenção nele, né, e eu quero também saber a história e quero fazer umas perguntas legais também pra sair uns assuntos bem interessantes aí, então anotem todas as perguntas, tá? Não fiquem na cabeça, porque depois no final acaba esquecendo, anota a pergunta e no final eu vou abrir pra perguntas pra mim e pro Wagner, acho que vai ser bem, bem legal, beleza? Mas você que tá vindo pela primeira vez, a rapaziada que já é macaco velho aí, já sabe o que que eu vou largar aqui, né, cara? Sempre assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, cadê, 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 cadê? Eu preciso saber quem é que tá vindo pela primeira vez, então se tu tá vindo pela primeira vez, coloca aqui no comentário pra mim, hashtag primeira vez, então coloca aqui pra eu saber quem é que tá vindo pela primeira vez assistir uma live minha, tá, primeiro de tudo, tá? Tanto no Instagram, nunca assisti live tua, Felipe, é a primeira vez que eu tô vindo, coloca aí pra mim pra eu saber certinho, beleza? Vamos lá, ah, a gente tá fazendo live simultânea, YouTube e Facebook, beleza? Então vamos lá, é, primeira vez aqui o Carlos Atila, o Sérgio Lemos da Silva, quem mais pela primeira vez? Cristiano Alves, Ilson Alves, Taylon Carlos, opa, eu acho que eu errei o nome do Cristiano, Cristiano Lopes, desculpa, Cristiano, é, Taylon Carlos, Ilson Alves, quem mais? Wilson aí de Floripa, que legal, sou de Floripa também, Pedro Coelho, Ana Nias, Tony Herr, Glaucia Ribeiro, Is Barber Barber, é, ah, cadê, cadê? Wanderlei Trindade, Leandro Cruz, é, Flávio, eu tenho bastante gente, hein? Tá descendo direto, não consigo nem acompanhar, Flávio Flavinho, Douglas Alves, Aline Moraes, primeira vez lá no Facebook, é, Jailson Maia, Jones Estevan, é, Cleiton Tanganelli, quem mais? Primeira vez, Bruno Nunes, Antônio Gama, é, ah, Thiago Maia, ah, deixa eu ver quem mais? O Aquila Costa, o Taline, José disse que é a décima vez, que legal, Luiz Carlos, a primeira vez também, vamos ver, Antônio Fernando Benigno de Sousa, primeira vez, é, Pizzaria Vinics, primeira vez, o Douglas, Douglas Viana, primeira vez também, o DGPL, primeira vez, Gustavo Rocha, primeira vez, quem mais tá vindo pela primeira vez aqui? Legal, o Douglas Viana já falou, né, Thiago Oliveira, Gustavo Rocha, show de bola, maravilha, legal, sejam muito bem-vindos aqui, eu espero que vocês realmente curtam demais essa live aqui, que tem um conteúdo bem bacana, certo? Espero que vocês aproveitem, espero que vocês façam aí umas perguntas bem legais no final da live, pra gente desenvolver essa live, deixar ela com um conteúdo muito massa, eu sempre gosto que assistam a live, saiam, sabe, pilhado, pra ir atrás do objetivo, ser um barber 5 barra 5, é isso que a live tem que fazer contigo, e a rapaziada, que já tá há mais tempo, né, que tá sempre aqui, coloca pra mim aí, hashtag raiz, pra saber quem é que tá acompanhando, e quem é aluno, coloca hashtag raiz barra aluno, pra eu saber, vamos lá, é, raiz raiz, Vitor Molina raiz, Alberto Silva raiz, Raiz, Joel Oliveira raiz, Eder Martins raiz, Paulo Roberto raiz, Alcione raiz, Leandro Martins raiz aluno, é, tã-tã-tã, Beni Júnior raiz, Lauro Mirana raiz aluno, Erickson Oliveira raiz aluno, Flávio raiz aluno, Fábio Júnior raiz, Lucas Santana raiz, Antônio raiz, O Queco raiz barra aluno, O Gustavo Rocha raiz barra aluno, O Marcelo Orlando raiz, O Rick Jesus raiz, O Edu, o Edu raiz barra aluno, É claro, né, O Gabriel Barbeiro raiz, O DGPL raiz barra aluno, O Rivaldo Barbeiro raiz, O Claudinei Feixeira raiz, O Sol Silva raiz barra aluno, Barbearia WN raiz, Igor Alves raiz, Luiz Henrique Pinheiro, O Xavier de Oliveira de Carvalho raiz, Quem mais? O Igor Alves raiz, Daniel Fernando raiz, Leandro José raiz barra aluno, O Marcelo Polo raiz barra aluno também, Que legal, Bastante gente, Bastante aluno também, Fico feliz que vocês estejam acompanhando aqui, né, Estejam prestigiando, Só deixa eu ver se o Wagner está vindo aqui, Ainda não, Vamos esperar, Enquanto o Wagner não vem, Não aparece aqui, Eu vou abrir para algumas perguntas, Para a gente não ficar aqui, né, Sem nada para fazer, Então se vocês tiverem alguma pergunta para mim agora, Enquanto o Wagner não aparece, Bota aqui para mim, Para eu saber, Eu já vou responder algumas perguntinhas agora, E na hora que ele entrar, Eu já coloco ele, A gente já começa a nossa entrevista, Beleza? Então pode ser qualquer pergunta, Não vou botar um tema não, Pode ser qualquer pergunta, Vale um aviso aqui para vocês, Que amanhã, As 9h32 da manhã, Lá no Instagram, Tem live, A live é muito massa, Porque tu consegue entrar junto comigo na live, E fazer a pergunta direto para mim, Então fica dividido eu aqui em cima, E tu embaixo na live, No teu celular, Olhando para mim, Conseguindo conversar, Trocar uma ideia, Tem bastante profundidade, É muito legal, Beleza? Vamos lá, Deixa eu ver aqui, O Edu Pri, Diz que está curtindo o plantão, E aprendendo bastante, Maravilha, O Iseus, XDAT, Dá para virar barbeiro, Sem curso, Somente treinando as técnicas, Qual a importância de um diploma, Na sua barbearia? Cara, Diploma, Certificado, Não te garante nada, As pessoas dão muita credibilidade para diploma e para certificado, O que importa é o que tu aprende no curso, Então se tu vai para um curso só buscando certificado, Não adianta de nada, Certificado não corta cabelo, Agora, Se tu não faz um curso, Tu vai perder a oportunidade de conhecer várias técnicas, De evoluir muito mais rápido, Para que que tu vai tentar aprender sozinho, Se há muitos anos atrás, As pessoas já vieram aprendendo, Já vieram errando, E hoje tem fórmula para tudo, É muito mais rápido tu fazer um curso, E aí tem o certificado, Mas o certificado é só dizendo o que tu fez, Mas ele não vai te trazer o corte perfeito, O que vai te trazer é o aprendizado, Tem gente que tem um monte de certificado, Mas às vezes fez um curso, Que não te mostrou realmente o que deverias aprender, E tu continua ficando na mesma, A parede vai ficando cheia de certificado, E tu não consegue trazer cliente para dentro da tua barbearia, Então, Acaba não adiantando, Mas ao mesmo tempo tem gente que não quer fazer curso, Quer tentar ir na raça, Porque vai economizar dinheiro, Na verdade tu estás rasgando dinheiro, Porque se tu fizer um curso com investimento, Muito mais rápido vai retornar esse dinheiro, Porque tu vai evoluir muito mais rápido também, Beleza? Vamos ver outra perguntinha aqui, Opa! Deixa eu ver, Já eu sou o Maia, Montei barbearia, Faturamento parou em 4.500, Como aumentar? Chegou num ponto ali, Onde o número de clientes, Que deixam de cortar contigo, E o número de clientes, Que vem cortar contigo, Ele está no mesmo, Então tu não tem essa diferença, A gente sempre tem que buscar esse equilíbrio, Tem que ter mais gente entrando, E menos gente saindo, Tu não precisa aumentar o número de pessoas entrando, Às vezes é só baixar essa rejeição, Assim, não existe rejeição zero, Não existe, Eu sou o barbeiro perfeito do universo, E todo mundo vai cortar comigo, Todo mundo vai voltar a cortar comigo, Simplesmente não existe isso, Tá? Então, Fica tranquilo quanto a taxa de rejeição, Mas se tu estás aqui, Nesse ponto, Primeiro, Tenta diminuir a taxa de rejeição, Ou seja, Melhora o teu corte, E melhora o teu atendimento, E a tua postura, São esses três que vão te ajudar, A diminuir essa taxa de rejeição, Depois, Tu aumenta a taxa de conversão, Se tu queres aumentar, Não a taxa de conversão, Aumenta o número de pessoas entrando dentro da tua barbearia, Porque daí a tua taxa de conversão, Vai fazer que cada vez mais pessoas entrem, Quando tu tens o desequilíbrio positivo, Ou seja, Mais gente ficando, Do que gente saindo, Aí a tua barbearia começa a ir, Então tu estás aí, Num momento bem estável, Os dois estão aqui, Parelhos, Então, No teu posicionamento, Eu faria o seguinte, Eu melhoraria os meus dois pontos, Meu corte, E o atendimento, Outra coisa que tu pode fazer também, É aumentar a tua esteira de produtos, E de serviços aí na tua barbearia, Porque tu pode manter o mesmo número de cliente, E mesmo não baixando a taxa de rejeição, Ainda assim, Tu vai fazer com que o cara que venha, Ele gaste mais, Aumenta o ticket médio do cara, Dentro da tua barbearia, Ao invés de ele vir, Só fazer cabelo, Estimula ele a fazer cabelo, Barba, Ou estimula ele a fazer cabelo, Barba e comprar um produto, Então isso vai fazer com que, Tu tenhas o mesmo número de cliente, Mas vai fazer com que tu fature mais, Às vezes, Tu não precisa, Dar um boom, Em número de clientes, Tu pode pegar os clientes, Que tu já tem, E, Dar mais serviço pro cara, Oferecer mais coisas, Uma hidratação, Por exemplo, É algo positivo, Tu tens meia hora, Do cliente sentado ali na tua cadeira, O cara tá sentado, Ele tem toda a atenção do mundo pra ti, Qualquer coisa que tu falar, Seja uma besteira, Ou seja algo positivo, Ele vai absorver, Então fala algo, Fala algo positivo, E tenta converter mais vendas, Mais produtos, Pra esse cara, Então ó, Tu nem mexeu aqui, Mas tu fez com que, Esse cara que tá ficando aqui, Ele gastasse mais, Dentro da tua barbearia, E aí, Tu desse um up, No teu faturamento, Então a gente tem, Várias possibilidades aqui, Baixar a taxa de rejeição, Melhorando o teu serviço, Melhorando o teu atendimento, Melhorando a tua postura, Ou fazendo o cliente gastar mais, Dentro da tua barbearia, Que daí a gente entra naquele outro, No último pilar, Que é o pilar da organização, Certo? Deu pra pegar? Deu pra pegar? Acho que sim, né? Show de bola, Vamos lá, Pizzaria, Opa, Cadê? Pizzaria Vinics, Hoje tenho pouco freguês, Estou com três meses, Porém, Não faço nem 500 reais, Minha localização é muito boa, Porém, Poucas pessoas me conhecem, Com quantos meses, Realmente, Começa a andar mesmo, Vai depender muito, Do quanto que tu vai investir, No teu marketing, Primeiro ponto, Tu estás em um lugar, Onde tem uma boa movimentação, Tem bastante gente, Passando na frente, Então, Solta uma fachada, Tu podes fazer alguma coisa, Pra trazer gente pra dentro, Tu podes pensar, Em alguma promoção, Tu tens que botar gente, Pra dentro da tua barbearia, Não importa se tu corta bem, Ou se tu não corta, Se a pessoa não tá entrando, Ela não vai ter essa experiência, E ela não vai conseguir responder isso, Não vai conseguir te responder, Ah, ele corta bem ou corta mal, Não, Eu nunca entrei, Eu nunca consegui entrar lá, Nunca tive vontade de entrar lá, Então, Tu tens que criar a vontade, Da pessoa entrar lá, Pensa com a seguinte cabeça, A pessoa que tá aqui na frente, Ela já me viu, Ela sabe que existe, Mas eu tenho que fazer com que ela, Tem que fazer com que ela, Entre dentro da minha barbearia, Esse é o teu desafio, É normal no começo, Andar um pouco mais devagar, Mas pelo fato, De tu tá numa localização muito boa, Que passe bastante gente na frente, Tá na hora de estimular isso, Com mais ênfase, Tá? Porque se tu tá num lugar, Com muita movimentação, Tu tá pagando, Um aluguel mais alto, Por estar aí, Entende? Se tu não tivesse pagando, Um aluguel mais alto, Tivesse um pouco mais escondido, Tu terias que fazer um trabalho, Ainda maior de marketing, Certo? Tranquilo? Mas é normal, É comum, Mas a gente tem que acelerar, Esse processo aí, Já dá pra estar cortando mais, Tá? Vamos lá, É... O Claudinei Teixeira, Estou fazendo curso, Estou conseguindo levar bastante modelo, Estou me elogiando bastante, Estão dizendo que serão meus clientes, Será um bom sinal, Para eu abrir uma barbearia? Pô, não tem sinal melhor, Cara, É um sinal fantástico, Tá? O fato de levar, Bastante modelo também, Isso faz com que tu tenhas, Muita prática, Às vezes eu vejo gente indo fazer curso, E só corta lá durante o curso, Ou corta um cabelo, Ou às vezes só vai pra olhar, Teoria, Nunca anda sozinha, Assim como a prática, Nunca anda sozinha, É sempre os dois juntos, Pra que vocês consigam realmente, Ter um grande desempenho, Beleza? Vamos lá, Deixa eu ver outra pergunta aqui, Opa, O Eder Martins, Opa, Peraí, Peraí, Deixa eu voltar, Do Eder Martins ali, Cadê, Cadê, Cadê? Eder Martins, Eu moro em Lauro Miller, Santa Catarina, Onde tem 15 mil habitantes, E umas 15 barbearias, Será que tem um chance? Sou aluno do Start, Fora isso, Nunca peguei na tesoura, Então, Primeira coisa, Não te preocupa com isso agora, Eu vou te responder, Mas não te preocupa com isso agora, A tua preocupação, São os dois primeiros pilares, Os três primeiros pilares, Agora, No início, Corte, Atendimento, E postura, É isso que tu tens que focar, Tu tens que treinar, Tu estás fazendo o meu curso, O meu curso Start, Cara, É um curso, É um curso fabuloso, Tem todas as técnicas lá, Pra tu te desenvolver, Já entrar muito bem, No mercado da barbearia, Porém, Se tu só ficar me ouvindo lá, Só ficar me assistindo, Não vai funcionar, Não faço milagre, Eu preciso da tua parte, Eu preciso da tua prática, Se tu pegar esse curso, Praticar, Tu vais entrar muito bem, No mercado de trabalho, Agora, Se tu pensar aqui, Vamos fazer uma, Uma conta de padaria aqui, Tá? São 15 mil habitantes, Certo? Deixa eu pegar aqui, Abriu o Excel, 15 mil habitantes, Metade, É homem, Nós temos 7.500, Dividido pra 15 barbearias, São 500 clientes por barbearia, Vamos botar uma média de 20 reais o corte, 10 mil reais, Então, Se tu fizer um bom trabalho, Tu consegue até 500 clientes, Numa cidade com 15 mil habitantes, Geralmente, Cidades menores, Tem poucas barbearias, E outra, Tem poucas barbearias, Tem dificuldade em estudar, Tem dificuldade em ter uma boa escola, Então, Já tu fazendo o Barber Start, Cara, Já tá um baita de um diferencial, Eu gosto muito de quem vai pra cidade de interior, Porque tem oportunidades fantásticas de evoluir, E consegue rapidamente ter um ponto diferencial, Se tu evoluir os teus quatro pilares, Cara, Aí dentro dessa barbearia, Dessa cidade de Lauro Miller, Tu vai destruir, 15 mil habitantes, É show de bola, Uma continha de padaria aí, Já dá pra saber que tem bastante potencial, Até mesmo, Vamos botar aqui, Deixa eu trocar os números aqui, Se por acaso tivesse 10 mil habitantes, 10 mil habitantes, Divido por dois, 333 clientes, Ainda daria 6.600, Se tivesse 7 mil habitantes, 7 mil habitantes, Não dá pra chegar no Barber 5 barra 5, Até dá, Mas vamos botar numa situação melhor aqui, 7.500, Com 7.500, Tu consegue tranquilamente, Ser um Barber 5 barra 5, Porque tu vai atender 250 clientes por mês, Né? Um 20 reais, Tu consegue ali, Uma conta de padaria aí, Rapidinho a gente consegue fazer, Não precisa estar num grande centro, Pra conseguir isso, É trazer coisas diferentes, Porque geralmente não aparece nessas regiões, É começar a se destacar, Trazendo outras ideias, Geralmente em cidade pequena, Outras ideias, A princípio, É, Tu sente um pouco de, Caramba, Não vou fazer isso, Que estranho, E tal, Mas basta o primeiro fazer, Pra coisa virar uma bola de neve, Certo? Vamos lá, Nunca fui pra Lauro Miller, Cara, E aqui perto, Tem que conhecer lá, O Everton FDS, Filipe, Como faço para perder o medo no começo? Olha só, Tinha um cara, Eu já contei essa história, Só antes de responder, Só deixa eu ver se o Wagner tá vindo aqui, Tá? Pera aí, Só um pouquinho, Ainda não veio, Ainda não veio, Espera aí, No começo, Eu tinha um cara, Que, Infelizmente faleceu no ano passado, Ele falava o seguinte, Cara, Se tu tá com medo de fazer alguma coisa, Não tem problema, Vai com medo mesmo, Fábio Arnold, Era o nome dele, Cabeleireiro fantástico, O cara que fazia Paris Fashion Week, Simplesmente, Um dos gênios do mundo, Da beleza que nós perdemos ano passado, Infelizmente, Todo mundo vai ter medo, Eu quando comecei, Eu tive medo, Todo mundo que tá aqui assistindo essa live, Teve algum medo, Por mais que a pessoa diga que não, Mas, Em alguns momentos, Quando ela sentiu dúvida, Ela teve medo, Ou quando ela errou, Ela teve medo, De caramba, De repente isso não é pra mim, Eu já fiz tanto investimento, Então o segredo, Não é não ter medo, Porque tu vai ter, Tu vai ter, Quando eu fiz a primeira live, Eu tava morrendo de medo, Suava, Suava assim, O segredo é tu dar o próximo passo, Tu tá com medo, Faz, Tu tá com medo, Dá o próximo passo, Quando eu fui fazer o meu curso de barbeiro, E quando chegava um cliente, Que era todo na tesoura, Todo mundo corria, Todo mundo ficava com medo, Eu pegava o modelo, Eu sempre pegava, Mas eu não tava com medo, É claro, Tava morrendo de medo, Mas eu pensava comigo, Eu preciso enfrentar isso, Eu preciso sempre dar o próximo passo, Por mais que eu fique apavorado, Na hora que eu tô cortando, Porque eu ainda não sei o que eu tô fazendo, Não importa, Eu tenho que sempre dar o próximo passo, E o medo vai, Cara, Vai contigo pro resto da vida, Sempre quando tiver uma novidade, Tu vai sentir medo na hora de começar, Tu vai sentir medo no primeiro degradê, Tu vai sentir medo quando tu for trabalhar pra alguém, Tu vai sentir medo quando tu abrir a tua própria barbearia, Então não importa, O medo, Tu tens que conviver com ele, E tu tens que dar o próximo passo, E quando tu vai dando os próximos passos, Cada vez mais, Tu vai tendo menos medo, E tu vai perdendo esses medos, E vem outros, Mas daí tu sabe lidar com ele, E vai pra frente, Certo? Vamos lá, Filipe, Com quantos reais eu consigo comprar um material maneiro pra começar? Cara, Pra começar, Eu acho que se tu pegar uma máquina de acabamento, Por exemplo, A Mega Zero, Tu vai pegar uns 220 reais, Que é uma máquina top do mercado, Mais uns... Cara, Eu não sei quanto que tá a Neo Cordless, Eu acho que tá uns 300 e poucos reais, Acho que uns 600 pila, Tu consegue ter um bom equipamento aí, Top de linha, Sem problema nenhum, De maquinário, Máquinas de corte, Beleza? Eu acho que é um bom investimento, Tá? Deixa eu ver aqui, Outra pergunta, Outra pergunta, É... Filipe, Teu ano que montei minha barbearia, Cheguei nos 3 mil reais por mês, Estou no caminho certo? Caramba, Tá fantástico, Já tá isso conseguindo, Ô, Eder, Tu é ex-aluno? Eu não sei se tu é ex-aluno, Se tu é ex-aluno, Me diz qual é o curso Que tu tá fazendo comigo, Por favor, Tá? 3 mil reais, Isso é fantástico, Cara, 3 barra 5 já é uma grande conquista, Vamos atrás de 5 barra 5? Com certeza, Se tu chegou no 3 barra 5, Tu já passou por muita coisa, Agora é só ajuste, É só pequenos detalhes, É só melhorar um pouquinho O teu atendimento, Pegar algumas técnicas Pra conseguir fidelizar o cliente Com muito mais facilidade, São pequenos detalhes Que tu tens que ir lapidando Aos poucos, Tá? Vamos ver aqui, Gustavo Rocha, Qual a frequência melhor de fazer? A sequência, Melhor de fazer, Zero baixa, Depois zero alta, Ou zero baixa, E depois um baixa? Cara, Depende, Tá? Depende muito, Existem várias maneiras Na hora de fazer um degradê, Tu podes fazer um degradê De cima pra baixo, Tu podes fazer um degradê De baixo pra cima, Tu podes marcar embaixo, Depois fazer em cima E fazer de cima pra baixo, O que tu tens que entender é, Todos eles tem pontos positivos, Todos eles tem pontos negativos, Vamos pontuar aqui, Que o Wagner ainda não chegou, A gente tem tempo, Quando a gente vai fazer um degradê De cima pra baixo, O ponto positivo, É que tu mantém a estrutura Com muita facilidade, E a estrutura pra mim, É a coisa que mais importa Na hora que tu vai fazer um degradê, Ou qualquer outro corte, Então isso é muito, Muito legal, Qual o ponto negativo? É difícil saber, Exatamente, Onde tu vai parar, Lá pra baixo, Porque tu não estás tendo, O auxílio de linhas, Então é muito comum, Tu pensar em fazer um mid fade, E acabar fazendo, Um low fade, Então tens que ter, Essa pegada, Outro ponto positivo, Desse daí agora, É que tu consegue treinar, Muito teu olhar, Porque quando tu faz, De cima pra baixo, Sem marcações, Tu estás sempre treinando, A cor do degradê, Isso faz com que tu evolua, Bastante, Beleza? Outro detalhe, Agora, Um outro tipo de degradê, Quando se faz de baixo pra cima, É o seguinte, Quando tu vai dando de baixo pra cima, Se tu errar um pouquinho a distribuição, Rapidamente tu perde a estrutura de corte, Então muita gente que faz o degradê de baixo pra cima, Perde a estrutura, Acerta o degradê, Mas perde a estrutura, O que é um grande pecado pro cliente, Então tomar bastante cuidado, O ponto positivo de fazer de baixo pra cima, É porque tu sempre tem as linhas marcadas, E tu sabe o ponto que tu tá, Então existe muita facilidade, Pra que tu consiga acertar o tipo de degradê, Eu sei quando eu vou fazer um high fade, Um mid fade, E um low fade, Raramente eu erro, Agora, Tem uma técnica que pra mim é uma das melhores que existem, É tu mesclar os dois, É tu marcar em cima, E depois marcar embaixo, Que aí tu já delimitou, O quanto que eu tenho que ir, Até onde eu tenho que ficar, Então nesse ponto aqui, Eu não vou errar o tipo de degradê, E aí tu pode fazer de cima pra baixo, Ou de baixo pra cima, Se eu fizer de baixo pra cima, Não vou ter o problema de errar a estrutura, Se eu fizer de cima pra baixo, Eu não vou ter o problema de descer demais, E errar o tipo de degradê, Saca? Marca em cima, Marca embaixo, Trabalha nessa transição, E manda bala, Certo? Beleza? Todos tem alguns pontos, Mas esse é o que eu mais gosto, Eu vejo que é raro, Tu errar nesse, Quando tu vai fazer esse tipo de degradê, Certo? Vamos lá, Outra pergunta aqui, Deixa eu ver aqui, Deixa eu pegar uma boa pergunta aqui, Ah, o Eder Cruz, Tô fazendo, Cara, o Eder Cruz é aluno, Tá fazendo o start e o hit, E tu já és um 3 barra 5, Cara, Pô, sensacional, Tu ainda não tá nem nos meus cursos avançados ainda, Quando tu chegar no Tesouro Expert, Então, meu, Vai ser um salto assim, Ó, fenomenal, Tenho certeza que tu vai dar um up, Tanto nos quatro pilares, Nos três primeiro, No último, Vai ser muito legal, Parabéns, tá, cara, Fizesse os meus primeiros cursos, Os mais simples ali, E já tá aí no 3 barra 5, Show de bola, Show de bola, Vamos lá, Ananias Tony Herr, Sou cabeleireiro há 20 anos, Sempre trabalhei com muito mais feminino, Hoje optei para o masculino, E não consigo mudar o salão para barbearia, Acho muito escura, Não consigo, Peraí que eu, Não peguei, Não consigo mudar o salão para barbearia, Acho muito escuro por dentro, Tu disse que a barbearia geralmente é mais escura, Mas não precisa, Existem vários tipos de barbearia, né, Barbearias com a pegada um pouco mais clean, Um pouco mais clara, Eu tô achando que eu não entendi a pergunta, tá, Hoje optei para o masculino, Legal, Eu não consigo mudar o salão para barbearia, Acho muito escura por dentro, Não tem problema, cara, Eu acho que é a pegada, Tem várias barbearias que são mais claras, Deixa eu ver, A segunda barbearia que eu trabalhei era bem clara, A terceira barbearia que eu trabalhei, Também era bem clara a parte de corte, Ela tinha toda a estrutura para o cliente chegar, Que era um pouco mais escura, Mas na área de corte era bem clara, Eu acho que tem que ter uma boa iluminação, Sim, tá, Ananias? Não confunde, Ah, eu preciso botar preto, Ou cores mais escuras e tal, Não, não tem problema, Acho que é uma pegada bem interessante, tá, Eu gosto também do clean, Eu trabalhei em outra barbearia, Que era 80 reais o corte, E era totalmente clean, cara, Muito legal, As pessoas gostavam também, São estilos diferentes, tá? Deixa eu ver aqui, Cara, deixa eu ver por que que, Só deixa eu olhar aqui, Pô, ia ser muito da hora, né? Então tá, Alex Santos Santos, Eu sei que no curso não vai ter tanta explicação na prática, É uma coisa mais a forma que você explica, Sensacional, parabéns, Valeu, show de bola, Deixa eu ver aqui, É, Da Cain na vida de Oliveira, Boa noite, Felipe, Meu esposo faz cinco meses que abriu a barbearia, O ponto não é favorável, Está bem devagar, Isso é normal? É o seguinte, Cara, Eu vou contar uma historinha pra vocês, Vou contar uma historinha pra vocês, Eu sou um cara que eu sou muito fã, Eu adoro, É, Esses documentários de Discovery Channel, De History Channel, Que é sobre África, Sabe? Essas coisas de África, Que, pô, Vê migração de zebra, E não sei o que, Vê os leões, Eu acho isso sensacional, Eu acho que eu vejo isso, Desde os meus 12 anos mais ou menos, Eu vejo isso há muito tempo, Eu gosto bastante, Às vezes eu fico duas horas lá assistindo os leões e tal, Então eu curto mesmo assistir esse tipo de coisa, É, Mas só que, cara, Esses dias eu tava, Esses dias não, Eu acho que faz alguns meses já, Eu tava no celular vendo alguns vídeos e tal, Aí tava vendo um vídeo desse, Aí o leão tava lá paradão e tal, De boa, Aí veio o antílope, Sabe o antílope magrinho, Ele veio meio que pulando assim, É um bichinho que os leões se alimentam, E o leão tava deitado de boa, E não tava querendo nada, Tava bem tranquilo, E de repente veio o antílope assim, Passou na frente dele, Na hora que ele viu, Ele só esticou a pata, Pum, Pegou, Matou e se alimentou, Mas, cara, Em 12 anos foi a primeira vez que eu vi esse tipo de situação, Geralmente pro leão se alimentar, Ele precisa fazer toda uma estratégia, Tipo, Ele tem que cercar, Tem que ficar um de um lado, O outro do outro, Daí corre, Não pode correr antes, Porque eles não aguentam por muito tempo, Enfim, Tem toda uma estratégia, E quanto melhor for o lugar que eles estão, Quanto mais gente, Mais animais daquele lugar, Mais chance eles têm de se alimentar, Então, O que que, Qual é a analogia que eu faço? Na hora que eu vi, Eu pensei logo nisso, Qual é a analogia que eu faço com a barbearia? Quando eu comecei na barbearia, Eu abri, E eu fiquei sentado esperando, Então, Eu era aquele leão que tava sentado esperando, Que o antílope passasse da minha frente, Eu esticasse, E atendesse ele, E não acontece dessa forma, Tu precisa ter uma estratégia, Pra trazer as pessoas, E a gente sempre tem que buscar, Onde tem muita gente, Quanto mais volume de pessoas tiver, Maior a chance de eu conseguir, Capturar, Essa galera, E trazer pra dentro da minha barbearia, E aí a gente tem algumas opções, Pô Felipe, Eu vou montar a barbearia numa principal, Onde tem 40 mil pessoas passando por dia, É sensacional e tal, Opa, Tu tá no ponto bem legal, Mas tu vai se pagar por isso, Mas tem bastante gente passando, Então é super legal, Pô Felipe, Eu tô montando a minha barbearia, Ou montei a minha barbearia, Num lugar um pouco mais escondido, E quase não passa ninguém, Que dificuldade, Eu tenho muita dificuldade em conseguir pessoas, Realmente, Tu tens muita dificuldade, Porque não tem muita gente, Mas onde é que eu encontro tantas pessoas, Pra que eu consiga capturar com muito mais facilidade, Onde é que vocês estão nesse momento? Vocês estão nas redes sociais, Vocês estão ou no Facebook, Que a gente tá fazendo nos dois lugares, Ou no YouTube, Vocês estão me observando, Estão aqui, Tá todo mundo nas redes sociais, A rede social é como se fosse uma migração de zebra, O cenário perfeito pros leões, Muita gente passando, Muita gente passando, Eu só preciso aprender a, Opa, Olha só, Tem uma barbearia aqui, Vamos lá, Pum, Botei o cara pra dentro, Opa, Tem barbearia aqui, Pá, 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 Quando tu pega a mãe, De fazer tua rede social, Tu tá numa migração de zebras, Onde tu consegue capturar com bastante facilidade, A gente tem aqui, Um milhão de visualizações por mês no canal, Cara, Sensacional, Um milhão de pessoas passando aqui, É como se eu tivesse uma barbearia, E na minha frente passassem um milhão de pessoas, Então eu tenho muita gente, E vocês numa cidade, Por exemplo, Com 15 mil habitantes, Como a gente tava falando o exemplo ali, De lá o Miller, Eu tenho 15 mil pessoas, Passando na minha frente na internet, Ah, É homem, É mulher, Não, Beleza, Mas só que tem 15 mil pessoas, Tem 7 mil e 500 homens, Passando na internet, Na tua região, No teu Instagram, Então tu precisa trabalhar a rede social, Pra pegar essas pessoas desses lugares, Se a tua barbearia é mal localizada, É dessa forma que tu tens que fazer, Ah, Felipe, Eu vou num lugar mais tranquilo, Porque eu não pago aluguel, Beleza, Tu não paga aluguel, Porque não tem tanta gente passando, Então tu tens que compensar isso, E investir o teu dinheiro, Pra pegar o marketing, Né, Porque não tem como, Tu precisa capturar, Se tivesse muita gente passando, Tu pagaria mais caro o aluguel, Mas tu não tá se pagando aluguel, Mas não quer dizer que tu não precisa investir em outra coisa, Tu tens que pegar como se fosse um aluguel, Um dinheiro de aluguel, Jogar ele pro teu marketing, Trabalhar o teu marketing, Aprender a trazer gente pra dentro, E aí fechou, Não adianta nada o teu marido, É a Caina, né, O teu marido, Ele ser um baita de um barbeiro, Trabalhar super bem, Ter um baita de um atendimento, Se não entra gente, Saca? Tu sempre, Claro, Tu tens que ter todos os pilares muito bem estabelecidos, Porque quando ele aprender a trazer gente pra dentro da barbearia dele, Ele vai aprender a fidelizar dentro da barbearia dele, O cara veio, Eu sei como pegar gente, Eu sei como capturar, Certo? Eu trago pra dentro, Agora, Se eu não cortar o cabelo bem, Esse cara vai disparar, Não vai mais, Tchau, Pega o outro, Tchau, Pega o outro, Tchau, Se eu não tenho a manha, Daqui a pouco esses sete mil passaram por mim, Ninguém ficou, Pum, Meu negócio quebrou, Então eu tenho que saber trazer o cara pra mim, E o cara tem que ficar, Como é que ele fica? Com os três pilares, Técnica, Atendimento e Postura, Como é que ele vem? O último pilar, Organização, Então quando tens esse fluxo funcionando, Aí é sucesso, Aí não tem como impedir o teu progresso, Beleza? Vamos lá, Deixa eu pegar outra pergunta aqui, Eu acho que não vai vir, Cara, Que pena, Olha só que, Ai, Perdi, Pera aí, Pera aí, Olha só que legal, Vou pegar aqui, Do Lucas Matheus, Como fazer uma barba, Com a pele muito seca, Olha que legal, Geralmente o problema é o contrário, Geralmente o problema é muita oleosidade, Aí tu tem que lavar com um sabonetezinho, Antibactericida já pra fazer a limpeza, E tirar toda essa oleosidade, O segredo aqui é fazer uma pequena hidratação antes, Algumas espumas de barbear já fazem isso automaticamente, Por quê? Porque se tu não fizer essa hidratação antes, A tua navalha não vai deslizar com facilidade, A tua navalha vai ter uma grande chance de cortar o cliente, De ferir o cliente, Mesmo que não seja um corte, Vai ter muita agressão na pele ali, E pode irritar com bastante facilidade, A minha navalha tem que deslizar com facilidade, Então sempre, Quando tu for fazer uma barba, O mais importante de tudo, É preparação de pele, Se ela tá muito seca, Eu faço uma hidratação, Se ela tá extremamente oleosa, Eu faço uma limpeza, Tiro um pouco dessa oleosidade, Mas ainda assim, Deixo a pele hidratada, Por que eu não posso deixar com muita oleosidade? Porque vai ter muita impureza ali, Vai acabar, Na hora que tu faz o barbear, Tem um atrito ali, Existe uma lesão, Micro lesão, E se tiver sujo, Tem chance de ter foliculite, Tem chance de dar algum problema na barba do cliente, Então sempre uma limpeza, Sempre faz uma limpeza diagnóstica, Faz um diagnóstico, É uma pele muito seca, Eu tenho que ter um produto de hidratação, Pra que o meu barbear, Ele deslize com mais facilidade, Ela é muito oleosa, Eu tenho que tirar um pouco dessa oleosidade, Com um sabonete de arueira, É bem legal, Bem bacana, Sempre sabonetes líquidos, Não em barra, Tu faz essa limpeza, E depois tu vem com a navalha, E tira com facilidade, Tá? Vamos lá, Barba é preparação de pele, Se tu não tira um tempo, Pra fazer uma preparação de pele na barba, Vai virando uma bola de neve, Putz, Tá muito difícil e tal, E a coisa não vai andar, Não, Tu tens que tirar um tempinho, Prepara a pele do cliente, E aí o barbear fica com muito mais facilidade, Se tu não prepara a pele do cliente, Pra fazer o queixo e o bigode, Vai dar um suador, Tá? Vamos lá, Rafael Araújo, Felipe, Acha que tem que arriscar praticando, Pegando os modelos na rua, E cortando? É, Com certeza, Mas assim, Lembra que eu falei? É prática, E estudar, Tu vais cometer vários erros, Tu vais pra caminhos totalmente errados, Tu vais pegar a tesoura da maneira errada, Tu vais machucar o teu braço, O teu posicionamento vai ficar errado, O jeito que tu vais pegar a mecha vai ser errado, Então não começa a praticar sem direcionamento, São dois trabalhos, Tu vais ter que aprender errado, E depois tu vais ter que aprender certo, Tá? E o aprender certo, Depois de aprender errado, É super complicado, É bem complicado, Então toma esse cuidado, Tá? Tem que ter um direcionamento, E aí sim, Tu tens o direcionamento, Prática, Dale, Quanto mais corte tu conseguir, Mais rápido tu vai evoluir, Mais rápido tu vai crescer, E aí fica show de bola, Beleza? Vamos lá, Jéssica Cristina Vasconcelos de Oliveira, Felipe, Eu tenho muita dificuldade de usar navalha no pezinho, Você tem alguma dica pra melhorar? Duas coisas, Primeiro, Quando tu for fazer o pezinho com a navalha, Primeiro faz na máquina, Tá? Porque vai ser muito mais fácil, Já tem a máquina, É tecnologia, Às vezes o barbeiro não quer usar tecnologia, Usa tecnologia, Marca tudo certinho, Deixa bem alinhado, E depois tu vem com a navalha, Se tu estás fazendo isso, E tu ainda estás com um problema, Não estou conseguindo, Principalmente no pezinho, No lado esquerdo, Duas coisas tu vai ter que fazer, Três coisas, Uma serve como alerta, Vamos no primeiro alerta? O alerta é o seguinte, Não é o teu braço, E o teu pulso, Que tem que mudar a direção, Geralmente quando a pessoa está com dificuldade, De fazer a barba, Ou fazer o acabamento em algum ponto, A pessoa começa a mexer o braço, Aí se eu fizer assim, E se eu fizer aqui, E começa a ficar todo torto, E não consegue, Executar o movimento certo, Então, Não é o teu braço, O teu pulso, Que vai fazer o movimento, O teu pulso, É sempre na postura, Sempre certinho, Sem quebrar ele muito, Porque senão, Tu pode machucar no longo prazo, É sempre aqui, Na manha, Com bastante postura, O problema, Geralmente está, No teu posicionamento, No teus pés, Então, A primeira coisa, Que tu tens que fazer, É, Te mexe, Balança, Vai para um lado, Vai para o outro, Vai te posicionando, De maneiras diferentes, Felipe, Qual é a técnica específica, Qual é o posicionamento, Que eu tenho que ficar, Eu sempre digo para os meus alunos, Não tem posicionamento perfeito, Por quê? Tem aluno com tamanho de braço diferente, Tem aluno com tronco diferente, Tem aluno alto, Tem aluno baixo, Então, Não dá para dizer que, Esse é o posicionamento, O posicionamento, Ele é absolutamente teu, Tu tens que pegar, E te posicionar, E ir encontrando, Até que tu encaixe, O teu corpo, Óbvio, Tem alguns atalhos, Para que tu encontre isso, A variação, Ela não vai ser gigante, De uma pessoa para outra, Mas, Existe uma pequena variação, Que tu tens que ir testando, Até que tu encontre, O melhor posicionamento, Terceiro ponto, Tu tens que, Posicionar o cliente, Às vezes o cliente, Está na posição totalmente bizarra, E fica difícil, Na hora de fazer o acabamento, Quarto, Vou dar um extra aqui para ti, Pele, Às vezes, Mexer a pele, É a melhor coisa que tem, Já que tu marcou, Na máquina, Já está definido ali, Já está definido, É só dar continuidade, Mas, Em alguns pontos, Tu pode puxar a pele, E sair de situações complicadas, No barbear mesmo, Cara, Muitas vezes acontece isso, Quer ver, Quando tu vai fazer a barba, De um cliente, Que ele tem esse maxilar, Bem para fora, Quando ele tem esse maxilar, Bem para fora, Se tu tenta passar, A lâmina aqui, Tem chance de cortar, Ou, Tem um gogó, Muito para fora, Se tu tentar passar, A lâmina no gogó, Vai arrebentar, O que que tu faz? Deslocamento de pele, Deslocamento, Está vendo? A pele, Ela desloca, E traz para a região, Um pouco mais fácil, A pele, Ela desloca, Está vendo aqui? O meu dedo está aqui, Vou subir, Está vendo? Eu não estou subindo, Esse dedo aqui, Esse aqui está puxando ele, Olha só, Como já saiu daquela zona, Está vendo? Ele sai, E é isso que tu tens que fazer, Esse deslocamento, Aqui, Puxa o nariz, Puxa para o lado, Puxa para o outro, Puxa para cá, Espreme, Espreme aqui, Então, Esse tipo de coisa, Tu tens que fazer no barbear, Senão não vai dar, Ou tens que fazer também, No acabamento, Puxa para cá, Opa, Puxa para cá, Se não está isso conseguindo, Puxa para cá, Puxa para lá, Puxa a orelha, E aperta, Para mudar o posicionamento, Acho que tem até, Acho que no Barber Start, Eu ensino isso? Eu acho que é no Barber Start, Ou no Tesouro Expert, Puxou, Apertou, Para melhorar o posicionamento, Beleza? Essas pequenas dicas, São bem legais, Vamos lá, Peguei uma ali, Vamos pegar uma do Facebook, Do Diego Costa, Peraí, 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 Vamos lá, Deixa eu ver aqui, Tem cliente, Que pede para passar a navalha, A favor do pelo, E contra o pelo, Qual dica você dá para passar, Contra, Porque contra, É mais perigoso cortar o cliente, Aí eu vou te responder, De uma maneira incrível, Por que, Que é mais perigoso, Já parou para pensar? Por que, Que contra é mais perigoso? Né, Por que? Não faz sentido, Por que, Que é mais perigoso, E por que, Que vai mais rente? Já parou para pensar nisso? Se tu parar para pensar, Cara, É uma lâmina que está passando no pelo, Mas por que, Que um é mais agressivo, E outro é menos agressivo? Alguém sabe me responder? Vamos lá, Essa daí, Eu acho que é uma boa pergunta, Para a gente conversar, Alguém sabe responder, Por que, Que contra é mais agressivo, E a favor é menos agressivo? Vamos lá, Deixa eu ver, Se alguém consegue, Vamos ver, Se os alunos estão fazendo dever de casa, Por causa dos poros? Não é bem aí, É uma boa resposta, Mas não é bem aí, Não é bem por isso, Deixa eu ver aqui, Vou ver se alguém se arrisca, Esperar, Quero ver se alguém arrisca, Porque está contra o pelo, Mas por que? Por que que contra o pelo isso acontece? É isso que eu, Isso que eu, Ah, O Rafael Teixeira, Cadê? Cadê, Cadê? Opa, É aqui, Por causa da pele, O peso que acontece na pele, Vou te explicar por que, Digamos, O cabelo, O pelo, Ele nunca vai ficar reto assim, Ele sempre vai ficar em diagonal, Quando eu faço a favor, Eu estou fazendo isso aqui, Está certo? Então, A lâmina vem, Ela bate, O cabelo desce, Eu faço o corte, E ela vai para cima, Esse impacto aqui, Faz assim, Exagerado, Esse vai para cima, E o pelo vai para baixo, É isso que, Microscopicamente, Acontece, Isso aqui, Pá, Está vendo? Bateu, Foi e desceu, Então, Cada vez que eu faço a favor, Estou indo lá para cima, Estou indo lá para cima, Quando eu faço contra, Acontece o que? Contra, Estou vindo, Pá, Para onde é que vai a lâmina? Pele, 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 Para onde que vai o pelo? Para cima, Então, A chance, Olha só, Ele faz isso aqui, Pum, E eu vou lá embaixo, Está vendo? Por isso que ele vai tão rente, Na hora que ele vai lá embaixo, Ele está muito perto da pele, E ele está, Esse pelo está empurrando a lâmina para a pele, Querendo cortar a pele, Corta a pele, É isso que eu quero, É isso que o pelo faz, Então, Ele bate, Desliza em direção à pele, Corta muito rente, Mas se o teu peso e a tua firmeza não tiver legal, Tu vai se cortar o cliente, É por isso que fica tão rente, E é por isso que pode machucar o cliente com mais facilidade, Legal, né? Show de bola, Sabe como é que eu descobri isso? Eu tenho um amigo que é físico, E eu chamei ele, Falei assim, Cara, Eu preciso descobrir a matemática de como que é um barbear, Bem louco, né? Marquei com ele no shopping, E falei, Expliquei tudo para ele, Ele começou a fazer os cálculos, Ah, Felipe, É por causa disso, A força sim, Vai dar tanto, Se tu vier com essa força, E eu queria que ele me respondesse também, Por que que o ângulo de 45 graus é o melhor ângulo? Então, Ele me mostrou e tal, Ele também não sabia, A gente foi fazendo os cálculos, Ele me mostrou, Ah, É o 45 graus por causa disso, Então, Cara, Tudo é matemática, Não é? Ah, Não gostava de matemática, Na, No colégio e tal, Cara, Até, Até barbearia e matemática, Então, Daí tu sabe exatamente o motivo, Tá? Vamos lá, Bora, Deixa eu pegar aqui, Vamos lá, Maria Carmen, Felipe, Sou fã demais, Obrigado, Sei cortar cabelo na tesoura e fazer barba, Você acha que preciso fazer curso de barbearia desde o começo? Olha, Se tu sabe fazer na tesoura, Eu preciso saber se, Tá, Eu sei cortar na tesoura, Mas tu sabe a estrutura de corte, Né? Talvez tu saiba, Né? Eu não sei te dizer, Tu sabe quais os ângulos de corte que tem que ser feito? Tu sabe qual é a projeção? Tu sabe como é que o cabelo mexe? Como é que vai para um lado? Como é que vai para o outro? Se tu sabe isso, Tudo certo, Então tu não precisa estudar mais sobre tesoura, Se tu não sabe, Aí tu tem que fazer o meu curso de tesoura expert, Ele vai te ajudar bastante, Agora, Se tu domina tudo isso daí, Vai para o fast fade, Que tu precisa aprender sobre máquina, Fazer degradê, Cortar com a máquina, Estrutura e tal, Então, Tu tem que ter essa pegada, Não tem necessidade de ir lá no início, Já faz os cursos um pouco mais avançados, Tá? Vamos lá, Hum, 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 Olha só, Ah, Que legal, Do Felipe Rodrigues, Como é que acerta o lado esquerdo e o lado direito? Quem é destro tem dificuldade no lado esquerdo, Quem é canhoto tem dificuldade no lado direito, Por quê? Porque na hora que tu faz o teu posicionamento do lado esquerdo, Tu fica todo torto, Tu tem que pensar o seguinte, O meu dedo é o que vai definir o ângulo, Então, Quando eu puxo a lâmina, O meu ângulo, Ele vai nessa direção aqui, Tá vendo? Nessa direção, Zero, Trinta, Quarenta e cinco, Noventa, É isso que ele faz, Quando eu vou do lado esquerdo, O meu direcionamento, Ele está ao contrário, Ele está vindo para cá, E eu não consigo enxergar direito os ângulos, E não consigo pegar a mecha do jeito certo, Então, O teu dedo, Ele sempre tem que estar apontando, Para a direção do ângulo, Então, Eu peguei aqui, Zero, Trinta, Quarenta e cinco, Noventa, Está apontando, Quando eu começo a vir para esse direcionamento, Não é o meu dedo que está indo, Então, Eu vou ficando torto, Ficando torto, Ficando torto, O que eu faço? Eu viro, Vou virar aqui, Virei, E aí eu pego o cliente de frente, Por quê? Porque daí o meu dedo vai estar, Um direcionamento sempre certo, Eu consigo enxergar os ângulos melhores, E consigo me posicionar melhor também, Aqui vale a mesma coisa da barba, Posicionamento do cliente, Também importa bastante, Para que tu consiga fazer o lado esquerdo, O lado esquerdo, Muitas vezes é a sacada, Muitas vezes, Quando eu comecei no mundo da barreira, Quando eu comecei a ser um excelente barbeiro mesmo, Eu comecei a perceber que, A maioria dos barbeiros, Deixa desconectado o lado esquerdo, Mesmo no corte social, E fala para o cliente, Ah, Vou deixar desconectado no lado esquerdo aqui, Porque eu sei que tu só penteia para lá, Aí quando o cliente fala que penteia para essa direção, Ele fica apavorado, Porque na verdade ele ainda não sabe conectar, Beleza? Vamos lá, Deixa eu pegar aqui, Que luz que tu gosta de usar, Do Mike e Felipe, Que luz que tu gosta de usar, Para fazer o degradê à noite, Qual potência? Cara, Eu não me preocupo tanto com a potência, Eu me preocupo com a cor, Que se não me engano é 5500 Kelvin, Que é a cor da luz, Essa aqui, Eu tenho duas bem grandes aqui, Eu fico até um pouco azulado, Por causa do tom da luz, Mas só que, A minha maior preocupação, É que seja uma luz que se espalhe, E não uma luz focal, Porque quando a luz é focal, Ela ilumina demais, E aonde está iluminado, Beleza? Está bem iluminado, Mas ao redor fica muito escuro, Então eu gosto de luz que se espalha, Porque quando ela se espalha, Ela meio que simula a luz do sol, E se distribui melhor, Então, Quanto melhor, Quanto mais a luz se dissipar, Melhor vai ser para o teu degradê, Beleza? Ah, o Mike, né? Ei Mike, Tudo certo? Vamos lá, Ah, Opa, Canhoto, Para canhoto, Para canhoto, Eu acho que vou ter um pouco de dificuldade, Pois eu sou esquerdo, Eu tenho que achar a posição para trabalhar, Tem alguma técnica para a gente que é esquerdo? Cara, Exatamente a mesma coisa, Só vai ter a dificuldade invertida, Não muda nada, Só dificuldade invertida, Não tem problema, Vários e vários e vários alunos canhotos, Eu já tive, Cara, Perdi as contas, Que ele sempre vem com esse mesmo medo, Mas não precisa ter, Exatamente a mesma técnica, Mas tu vai ter a dificuldade no lado diferente, No outro lado, Quem é destro, No caso eu sou destro, Eu tenho dificuldade no lado esquerdo, Todo mundo que é destro, Tem dificuldade no lado esquerdo, Tu vai ter dificuldade no lado direito, Mas o posicionamento, É exatamente o mesmo, Tá? Ah, Olha só que legal, Marcelo Libras, Os ângulos 0, 30, 45, 90, Pode ser aplicado em um cabelo todo projetado para trás? E se eu projetar a franja, Como aplicar os ângulos? Aí é que tá, Projeção é uma coisa, E ângulos de encaixe é outra, Tu tá se confundindo, Quando a gente diz ângulos, Os ângulos, Eles são para conexão, Quando a gente diz projeção, São mechas, Então, Uma não depende da outra, Elas se interagem, Mas uma coisa é uma coisa, Outra coisa é outra coisa, Esses ângulos que eu falo, É tudo para conexão, Aí depende, Se tu queres pentear para trás, Se tu queres conectar, Desconectar, Depende se, Quando tu conecta, Tu perde massa, Então, Alguns, Quando tu conecta, Não vai para trás, Tem que ser totalmente desconectado, E a projeção, É os tipos de mechas, Que tu vai trabalhar, É ter esse entendimento, De como é que a mecha balança, Para encontrar o resultado perfeito, Tá, Só teve uma pequena confusão, Assim, né, Ângulo, É uma coisa, É conexão, Projeção, São mechas de projeção, Que vai definir, O quanto que vai dar, De topete, Geralmente o pessoal entende, Ângulo de 45, A projeção, Mas quando tu trabalha com ângulo, Para a projeção, Tu não tens, Tanta precisão assim, Porque tu utiliza, Ainda assim, O crânio como base, E qualquer deslocamento diferente, No cabelo, Tu acha que está fazendo ângulo, Mas tu não está fazendo ângulo, Tá, Vamos lá, Deixa eu ver aqui, Ó, Vamos lá, Uma bacana aqui, Do Magdiel Wender, E aí Felipe, Tudo tranquilo, Tudo certo, Beleza? É, Tem uma dificuldade terrível com postura, Principalmente em cortes, Que se usa tesoura, Ombro alto e tal, Salva eu, É bem provável que a pegada da tua mecha, A pegada da tua mecha esteja errada, Como tu está pegando a tesoura esteja errada, É, O erro é de posicionamento, Tem que pegar a manha de, Como pegar na hora que tu baixa a tesoura, Como é que deve ficar o teu braço, Como é que deve ficar o teu ombro, Né, Se preocupar com a altura da cadeira, Tem que ter esse ajuste primeiro, Pra que tu consiga cortar da forma correta, Segundo, Eu digo, Pra que tu tenha as facilidades, Na hora de cortar e tal, O posicionamento, Ele importa bastante, E segundo, Pra ti mesmo, Né, Cara, Tu vai ficar arrebentado, Se tu não souber a maneira correta de cortar, Daqui um, Dois anos, Tu vai estar simplesmente destruído, Quando eu comecei a trabalhar, A minha barba, Cara, Eu tinha a postura toda errada, Às vezes eu trabalhava o dia inteiro, No dia seguinte, Eu tinha que tomar remédio, E ainda botar aquelas fitas, Pra não ficar todo arrebentado, Como nunca tinha me falado, Não sabia a postura correta, Eu, Eu realmente ficava quebrado, Cara, Não conseguia levantar da cama, Se eu não tomasse remédio, E não botasse aquelas fitas, Então tem que ter um cuidado mesmo, De verdade, Tá? Pensando em cortar o dia inteiro, Pra ser um barba 5 barra 5, Tu tens que te preocupar com esses detalhes, Certo? Vamos lá, Deixa eu tomar uma agulha aqui, Do Rafael Araújo, É, Acha que primeiro tem que pegar umas dicas, Assistindo vídeos, Ou vendo pessoas cortar, E aprender pra depois praticar, Praticar, É isso? Cara, Tem que ser os dois juntos, Tá? Se tu, Olha só, Quando, Quando tu vai só assistir vídeo, Tu vai reproduzir exatamente, O que a pessoa tá fazendo, E isso é um problema absurdo, Porque se aquele cabelo, Que a pessoa tá cortando, Não aparecer na tua frente, Tu simplesmente, Não vai conseguir resolver as situações, E cabelo, Ele é diferente, Tem, A gente tem infinitos cabelos, Por isso que tu tens que ter a base, A base teórica, Pra resolver qualquer situação, E quando eu reproduzo, Só o que o outro tá fazendo, Quando chega alguma coisa diferente, Eu me perco totalmente, Isso é um erro grave, Isso é um erro grave, Quando, Alguém vai te ensinar um corte, Olha, Vem fazer um curso comigo, Que eu vou te ensinar esse corte, Não dá, Não é assim que se estuda, Porque se vier um corte diferente, Ou uma cabeça diferente, Daquilo ali, Tu vai se embananar, E tu não vai conseguir o resultado, Tu tens que entender, Da parte básica, Que é a mais importante de todas, O que é a parte básica? Estrutura de corte, O que eu devo pensar, Divisão do crânio, Como é que eu devo entender, Anglos de encaixe, Onde deve ser aplicado, Como deve ser aplicado, Por que deve ser aplicado, Em que situação deve ser aplicado, Quando acontece, O que acontece quando eu aplico, Mecha de projeção, Qual é a altura que eu tenho que dar pro topete, Eu quero muito alto, Eu quero médio, Eu quero reto, Eu quero sem topete, Então, Quando tu aprende todas essas variações, O cara pode chegar, E pode pedir uma coisa totalmente bizarra pra ti, Gostaria que a minha lateral, Fosse desconectada aqui na metade, Mas eu gostaria que o meu corte, Fosse totalmente triangular, E eu gostaria que aqui no meio, Fosse alto, Aqui fosse baixo, E aqui fosse baixo, E aí, Se o cara chega e pergunta isso pra ti, Tu consegue resolver? Se tu entende o balanço, Se tu entende a estrutura, Se tu entende os ângulos, Tu resolve essa situação, Entendeu? Agora, Quando me mostraram só aquele corte, Aí chegou o cara, Pediu uma coisa nova, Ai meu Deus, Como é que eu faço? Aí tu não faz, Tu reproduz aquilo lá, E tu acabou de cometer o maior erro do atendimento, Que é não fazer exatamente o que o cliente tá pensando, Entende? O corte influencia no atendimento, Por isso que tu tens que entender toda a estrutura, Beleza, Rafael? Tudo certo, cara? Cara, Eu não condeno o teu pensamento, Porque quando eu comecei no mundo da barbearia, Eu pensava exatamente como tu, tá? Eu achava que eu tinha que aprender os cortes, E saber reproduzir, Aí quando eu fui pro dia a dia, Eu percebi que cada cliente é uma situação, Aí o cara, Caramba, Eu quero fazer um corte social, Aí o cara vem, Redemoinho, Absurdamente bizarro aqui na frente, E outro na lateral, E eu tenho que resolver essa situação, Eu quero fazer um social, Mas eu preciso sair dessa situação complicada, Se eu não entendo de estrutura, De tudo isso que eu te falei, Não vai sair, Vai sair aquela coisa, O cara vai sair com o social, E com o Redemoinho bizarrão aqui, E outro bizarro aqui, Beleza? Por isso que é importante ter essa profundidade, Né? É aquele famoso, Eu não vou te dar o peixe, Eu vou te ensinar a pescar, né? O dar o peixe na barbearia, É tu mostrar, Ó, faz esse corte aqui, Eu vou te ensinar a fazer esse corte aqui, Depois esse, Depois esse, Depois esse, Depois esse, Aí tu aplende 20 cortes, Aí chega lá na barbearia, O primeiro cliente é um corte que tu nunca viu na vida, Aí já era, Aí afundou o barco, Entende? Vamos lá, Roberto Moraes, Me ajuda a conectar o cabelo, Eu vou pedir para os alunos aí, Me falarem, Responderem o Roberto aqui no chat, Bota assim, Roberto, Tu tens que aplicar esses ângulos aqui, Beleza? O pessoal vai te ajudar, Vamos lá, Deixa eu ver aqui, Francisco Franco, Oi Felipe, Meus clientes adoram o meu corte, Mas sinto que falta algo, Será porque estou muito preocupado com a perfeição? Me fala aí, Se tu estás preocupado muito com a perfeição, É porque tu estás demorando demais, Será que estás demorando demais? Cara, Lembra, Tu estás fixo no corte, O corte é um pilar, Tem outros três, Será que tu estás cortando muito bem, Mas estás demorando demais, E isso incomoda o cliente? Afetou o atendimento, Será que teu atendimento não é legal? Será que de repente, Tu não estás, Não és pontual com teus clientes? Não sei, Só estou jogando aqui para ti, Não estou te julgando, Estou só julgando possibilidades, Que podem estar acontecendo, Então percebe, O corte não é o ponto mais importante, Cara, Tinha um barbeiro, Um amigo meu, Que ele demorava duas horas no corte, Porque ele era extremamente perfeccionista, Cara, O cliente vai ficar duas horas assim, Daqui a pouco ele está morto, Se a cadeira não for boa mesmo, Tu vai ver ele fazendo isso aqui, Sabe, O cara vai ficar se mexendo, E vai ficar, Ai, Cara, Será que eu posso ir no banheiro rapidinho? O cara vai ficar pedindo várias coisas, E vai demorar ainda mais, Então o teu tempo, Ele importa demais, Qual é o tempo perfeito ideal? Meia hora, Meia hora é fantástico, Felipe, Eu tenho uma variação até 45 minutos, Tudo certo, Tranquilo, Faz parte, É normal, Principalmente um degradê, Em cortes um pouco mais complicados, Porém, Sempre buscando a meia hora, A meia hora é mais rentável, A meia hora é excelente para o cliente, Ele vai saber exatamente a hora que ele entra, A hora que ele sai, Ele consegue se programar com mais facilidade, 45 minutos já começa a ser um pouco mais complicado para ele, Tá? Vamos lá, Ah, Olha só, Uma boa pergunta aqui, O Z15 Luiz Fé, E aí, Felipe, De boa? Tudo certo, Tudo tranquilo, Qual a importância do secador para o barbeiro, Influencia muito, O secador, É quando tu entrega o teu trabalho, Quando tu trabalha numa finalização, Absurdamente boa, É outra pegada, Quando o cara sai da tua barbearia, E ele vai para a rua, O teu marketing está saindo, Quando tu finaliza de uma forma diferente, O cara vai chegar lá e, Caramba, As pessoas vão olhar, Vão admirar, Ah, Felipe, Mas eu vou arrumar de um jeito, Que o cliente não vai conseguir arrumar em casa, Beleza? É isso aí, Tu tens que mostrar o teu diferencial, Se o cliente conseguisse fazer tudo o que tu faz, Na casa dele, Ele nem ia cortar contigo, Então, Tu tens que mostrar o diferencial para ele, E a finalização é legal para divulgar, O cliente vai ficar, Caramba, Cara, Ficou sensacional, O impacto é muito maior, Então, Finalização, O secador, É super importante, Me dá uma coceira, Me dá uma úlcera, Quando eu vejo um cliente saindo, Da barbearia, Com o cabelo bagunçado e molhado, Nossa, Cara, Isso para mim, Assim, O cara está perdendo uma oportunidade, De satisfazer ainda mais o cliente, Perdendo a oportunidade de fazer marketing, Tanto com foto, Quanto a pessoa indo para fora, E algumas vezes, Até tu consegue instruir o teu cliente, Arrumar da mesma forma que tu, Eu tinha vários clientes que, Eles falavam assim, Felipe, Se tu me ensinar, Exatamente como eu devo fazer em casa, Eu compro secador, Eu compro tudo, Aí eu falava, Beleza, Então, Primeiro, Compra tudo isso daí, Traz aqui, Que eu vou ensinar a utilizar o secador, Que tu estás comprando, E a escova, Eu compro essa escovinha aqui, Aí o cara ia lá, Na minha barbearia, Eu cortava o cabelo dele um pouquinho mais rápido, Para dar tempo, E no final eu ensinava ele, Olha, Faz o seguinte, Bota a mão aqui, Agora faz o movimento, Vai tudo para trás, Para trás, Para trás, Para trás, Para trás, Beleza, Está legal, Está totalmente para trás, Agora eu quero que tu faça o penteado em diagonal, Indo lá para o teu relevoinho, Pum, Na hora que ele fazia, Ficava aquele topete legal, Caramba, Cara, Eu aprendi e tal, Outro diferencial, Beleza? Cara, Eu fazia muito isso, Tinha cliente meu, Que comprava, Aquelas escovas, Que tu penteia, Não, Aquelas escovas giratórias, E elas giram, Jogam um ar quente, E ele conseguia fazer um penteado, Cara, Fazia muito disso, Muito disso, Secador é fundamental, Tem o secador da Mega, Que é o, Pô, Esqueci o nome, Top Exclusive, Deixa eu ver aqui, Deixa eu entrar no site deles aqui, Pera aí, Secadores, Que eu tenho aqui, Cara, E é simplesmente sensacional, Ele é muito forte, Muito forte, Muito forte, E ele tem um bom preço, Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, É isso aqui, Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, Que eu acho interessante, Aqui, Esse daqui, Esse aqui em específico, Esse aqui é muito sensacional, O Titan também é muito bom, Esses dois aqui são absurdos, Até o Super Turbo 2, Também é legal, 2300 watts, Até 2200 watts, É um bom secador para tu pegar, Aqui, 2100 para profissional, Já não é tão, Tão bom assim, Tu queres fazer um bom trabalho, Fica nesses quatro aqui, Pode escolher qualquer um desses quatro aqui, Que vai dar uma bela de uma potência, Tem o Top Exclusive, O Titan, O Turbo 2, E o Compact Black, Pode ir tranquilo, Cara, Opa, Agora não perdi aqui, Voltei, Pode ir tranquilo nesse daí, Que tu vai conseguir fazer um bom desempenho, Tá? Vamos lá, Opa, 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 Para começar, Qual a melhor marca, Cara, Olha, Antigamente, Eu não indicava, Tá? Mas hoje, As máquinas sem fio, Sem fio, Elas estão numa qualidade sensacional, Elas estão com fio longo, Ou seja, Acabou a bateria, Tu bota no fio, E tu consegue utilizar, Eu não consigo mais utilizar a máquina com fio, Acho que sem fio, É outro patamar, Queres uma boa máquina, Com boa qualidade, Qualidade top do mercado, E com bom preço, É a Nel Corda, Eu divulgo muito a Nel Corda, Eu acho fantástica, Eu estava, Ontem, De repente, Se tu estiver aí, Tu diz que é tu, Eu não perguntei o teu nome, Eu estava na padaria, Aí na hora que eu estava indo para o caixa, O padeiro parou assim, Pô, Felipe, Assiste os teus vídeos e tal, Cara, Qual máquina que tu me indica da Mega? Eu falei para ele, Cara, Vai tranquilo na Nel Corda, Tu vai ter um grande desempenho, Sem fio, Muito mais leve, Bastante durabilidade, Boa potência, Enfim, Pode ir tranquilo, Eu iria direto na sem fio, Sem brincadeira, E especificamente na Nel Corda da Mega, Fechou? Vamos lá, Olha só, Opa, Boa pergunta aqui, Boa pergunta, Rico e Jesus, Tesoura para iniciantes, Alguma dica de tamanho? Olha só, Por que o tamanho importa, Tá? Por que o tamanho importa na tesoura? Quando tu pegas uma tesoura muito longa, Para quem está começando, Às vezes tu não tens a sensibilidade, De sentir o cabelo lá na ponta, Porque da tua mão, Lá para a ponta, Está muito distante, Então na hora que tu vai se cortar, Tu não tens habilidade suficiente ainda para acontecer, Então uma 7-0, Por exemplo, Para quem está começando, Tu pode ter muita dificuldade, Tu vai se cortar com muita facilidade, Então cuidado, Já uma 5-0 e uma 5-5, Já é uma tesoura curta demais, Assim, Para quem está começando, Precisa de uma habilidade específica, Eu adoro, Sou apaixonado por 6-0, Eu acho que 6-0 é o equilíbrio que existe, Para tu começar, Ela é muito, Muito boa, Depois tu pode te arriscar em tesouras maiores, 7-0, 8-0, 9-0, Tranquilo, Tá? A tua pegada de barbeiro, Mas para iniciar, Uma tesoura 6-0 é a melhor, Porque ela é mais equilibrada, É, O que acontece é o seguinte, Quando tu tens uma tesoura muito longa, A zona de corte rápido, E a zona de corte lento, Ela é muito estendida, E tu tens que ter a manha disso, Agora, Quando tu tens uma 6-0, A zona de corte rápido, E a zona de corte lento, É bem equilibrada, Então tu consegue trabalhar com mais facilidade, Um deep cutting, Uma texturização, Ou um corte em point cutting, Ou um corte normal, Reto, Tá? Vamos lá, Olha, O Queco, Felipe, Qual é o essencial para virar um educador no ramo da barbeiria? Qual o caminho seguir? Primeiro, Tu tens que saber técnica para tudo, O educador, Ele tem que ter, Pelo menos, O primeiro e o segundo pilar, Extremamente lapidados, Porque se o aluno fizer uma pergunta, Assim, Ah, Felipe, Como é que eu faço o lado esquerdo do acabamento? Tu tens que ter resposta, Felipe, Qual é a altura ideal para fazer a costeleta? Tu tens que ter resposta, Felipe, Quando eu vou marcar a nuca, Qual é a altura ideal que eu devo marcar? Qual é a altura perfeita? Tu tens que ter a resposta, Felipe, Na hora que eu vou fazer o degradê, Como é que eu tiro todas as marcações? Tu tens que ter resposta, Então, O educador tem que ter resposta para tudo, E outra, Um educador de qualidade, Ele não esconde conhecimento, Ele ensina tudo, Muito bom para os dois lados, Quando tu ensina tudo que tu sabe, Tu evolui demais, E a pessoa vai absorver demais, Então, É um ganha-ganha que tem aí, Fantástico, Tá? Vamos lá, Deixa eu pegar aqui, Já deu mais de uma hora de live, Né? Deixa eu ir de bola, Olha só, Parece uma pergunta simples, Mas não é, Tem bastante profundidade, Qual a diferença do cliente cortar todo na tesoura, E cortar todo na máquina? Quando tu vai cortar todo na tesoura, Primeiro que é mais complicado, Quando tu corta todo na tesoura, Tu vai dar um formato, Para o crânio do cliente, Tu vai dar um desenho, Né? Porque tu consegue fugir do crânio, Quando tu corta todo na máquina, Tu vai representar exatamente como é o crânio do cliente, O problema é que algumas pessoas, Quando vão cortar na tesoura, Elas cortam tendo o apoio do crânio, E quando eu tenho o apoio do crânio, Eu estou dando o formato do crânio, E isso não pode acontecer, Tu tens que desenhar o tipo de corte, Vai ser quadrado, Vai ser projetado e tal, É isso que tu tens que desenhar, Quando eu apoio aqui, Eu vou dando apoio para o crânio, Se ele é fundo nessa região, Na hora que eu tomo como base, Aqui também vai ficar fundo, Se é muito alto aqui atrás, Quando eu tomo o crânio como base, Vai ficar muito alto aqui atrás, A mesma coisa quando eu passo a máquina, Se eu vou passando a máquina, O meu apoio é o crânio, Então eu estou dando o desenho do crânio, Mas o corte da tesoura muito bem feito, Tu não dá o desenho do crânio, Tu dá um formato diferente, Tu dá o formato que é melhor para o cliente, Tu dá o formato que o cliente quer, Tá? Vou responder a última dúvida, Já deu mais de uma hora de live, Então bora lá. Eu vou deixar aqui, Eu não costumo indicar, Mas eu vou indicar para a galera estar pedindo bastante. Qual curso eu posso fazer online para começar, Para aprender? Cara, eu vou dar duas opções, tá? Se tu queres um curso, Onde tenha todos os pilares, Com bastante profundidade, Tesoura Expert. Se tu queres um curso, Onde eu só quero aprender o básico, Barber Start. Ou tu vai no Barber Start, Que tu queres só aprender o básico, Ou se tu queres ter o básico, E mais toda a profundidade, E já chegar lá na frente, É o Tesoura Expert. Tá? Eu vou deixar aqui o contato da minha equipe, Tu podes falar com eles, Tranquilo, Que eles vão te dar todas as indicações, Tá? Eu vou fazer o seguinte, Deixa eu pegar aqui, Eu vou dar o link de cada um. Eu vou dar o link do Tesoura, Tá? Aqui. Tá aí, ó. Que aí tu dá uma olhadinha lá. Só clicar, dá uma olhadinha lá, Dá uma oferta e tal, Tu vai ver todas as informações, Que tem sobre o Tesoura, Que ele é o mais indicado, Se tu queres chegar no outro nível. Tu queres ser o Barber 5, Barra 5, Ele é a evolução de tudo isso, De todos os cursos que eu tenho, Então pode ir tranquilo lá, Tá? Só pro pessoal, Deixa eu ver, Acho que não foi aqui, né? Pessoal do Facebook acabou não indo, Cara. Vou tentar botar de novo, Tá? Talvez eles não aceitem link. É, eu acho que eles vão aceitar link. Ah, aceitar. Agora foi. Agora foi pra todo mundo. Beleza. Pessoal, Então, é isso aí, cara. Pô, infelizmente, O Wagner, não sei, Deve ter acontecido alguma coisa, Mas se eu conseguir remarcar com ele, Eu vou antecipar a live, E de repente eu faço uma live extra, Pra gente ter essa conversa, Porque eu acho que essa conversa É simplesmente fantástica, De eu trocar uma ideia com ele. Então é bem provável, Que tem uma live antes da próxima terça, Pra gente trazer aqui, Mas eu aviso vocês com bastante antecedência. De qualquer forma, Amanhã, 9h32 da manhã, Eu tô lá no meu Instagram, Fazendo a live, Respondendo vocês, Muito bacana, Aquela live é sensacional. Eu espero que as respostas tenham feito a diferença, Que vocês tenham conseguido evoluir, Mas fiquem ligados nas redes aí, Que se eu conseguir marcar de novo com o Wagner, Vai acontecer antes da próxima live, Vou fazer uma live extra aí, Pra gente conseguir trocar uma ideia, E mostrar todo esse conteúdo pra vocês. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado, Que vocês tenham curtido, Que tenha feito a diferença na vida de vocês, Que vocês consigam dar mais um passo, Em direção ao Barber 5 barra 5. O nosso trabalho, É pra que vocês alcancem, Esse objetivo. Muito obrigado por me assistirem, Muito obrigado pelo tempo de vocês, Pelas perguntas de vocês, Pra mim é muito especial, Ter tanta gente assim, Participando das lives. Certo galera? Um grande abraço pra vocês, A gente se vê, Nos próximos vídeos, Amanhã, Logo né, Logo amanhã, 9h32 da manhã, No Instagram. Um abração, Valeu, Obrigado. Obrigado. Obrigado.